12 e 9, já de volta uma boa tarde especial para você que está ligado com o programa agora, em especial mesmo para o seu Aldami e a dona Constância, os pais do Cristiano Loureiro, recebam aquele voto bacana mesmo, de muito otimismo e felicidade em 2016, casal que completou este ano 45 anos de casados, é uma união exemplar, parabéns, meu céu Aldami, parabéns dona Constância, os pais do Cristiano Loureiro também abraçados aqui, lembrados pelo programa da comunidade. 12 horas e 9 minutos, vamos trazer informações com o repórter Juscelio Paiva, sobre a primeira missa deste ano de 2016, na tela os detalhes com Juscelio. A missa foi celebrada em todas as igrejas aqui de Manaus, perdi bênçãos a agradecer e refletir sobre a importância de mais um ano, e quem vai explicar melhor é o acerbispo aqui de Manaus, Dom Sérgio Castriani, essa importância realmente para os fiéis, é pedir realmente a paz para o novo ano que se inicia? Sim, ano novo, vida nova, todos queremos viver em paz, sabemos que a paz é dom de Deus, pedir a Deus a bênção dele para a paz, para que nós sejamos homens e mulheres de paz, construtores de paz, é o grande pedido nesse ano novo, nesse tempo que começa, que Deus nos dê a sua paz, que nós possamos viver em paz. Além da celebração de hoje, vai ter também durante a tarde caminhada, acerbis? Sim, a tarde temos três grandes caminhadas, uma na Cidade Nova, outra no bairro da Alvorada, e outra no Coroado, quando as pessoas saem às ruas para expressar o desejo de paz e comprometer-se com a paz. Muito obrigado ao acerbispo de Manaus, Dom Sérgio, e a caminhada começa a partir das 17 horas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações a toda a comunidade católica que se liga com mais uma edição do programa agora. São 12 horas e 11 minutos, nós vamos falar sobre 2015 ainda, que foi um ano bastante preocupante para a indústria, A indústria teve retração, a crise econômica, infelizmente, trouxe uma série de problemas e dentre esses problemas, que acabam sendo uma das principais fontes de busca de solução em 2016, está o desemprego. Infelizmente, o polo industrial de Manaus teve muito desemprego em 2015 e a gente quer que isso não se repita em 2016. No entanto, a indústria amargou prejuízo e algumas fábricas acabaram fechando no vermelho. São 12 e 12. A reportagem completa a gente acompanha aqui. Foi uma queda assustadora. Em um único mês, a produção no polo de duas rodas, por exemplo, despencou 30,7%. E as exportações, 60,3%. As fábricas de motocicletas estão no grupo que mais sentiu os efeitos da crise este ano. Essa foi uma das piores crises para o polo industrial de Manaus. A baixa produção forçou muitas indústrias a darem férias coletivas e até mesmo demitir funcionários. O próprio presidente da Federação das Indústrias do Amazonas diz que em mais de 40 anos, os efeitos de uma crise não eram tão sérios aqui em Manaus. Antes, eram alguns segmentos, alguns setores, alguma coisa que acontecia. Mas hoje ela é generalizada. Você não tem nem um indicativo, nem um índice, nem um dado econômico que seja positivo. Quem vende componentes para outras indústrias também sentiu o baque. E a fila do desemprego aumentou. No Sindicato dos Metalúrgicos, em média, 150 contratos e são encerrados por dia. Muita gente perdeu o emprego em época de festa. Aí já viu, não houve motivo algum para comemorar. Disseram que é referente à crise, né? Todo dia vai uma linha para a rua. É complicado num fim de ano assim? Com certeza. Essa industriária também acabou de perder o emprego. Teme não conseguir pagar as contas e ainda acredita que a demissão dela foi uma injustiça. Eles me deram a minha conta, eu estando lesionada dos dois ombros e eu não entendi. Mas aí, como é que eu vou conseguir emprego agora? Se a gente é doente do braço, a gente não consegue arranjar outro emprego, principalmente se for na área de indústria. Quase 30 mil pessoas perderam o emprego no Polo Industrial de Manaus este ano, segundo a Federação das Indústrias. O faturamento recuou 8,42% em apenas seis meses. Quando você fala em dólar, a coisa é muito maior, porque deveremos ter uma queda em torno de 33% ou mais, comparado à moeda americana. Manaus contribuiu com a Estatística Nacional do Desemprego. Uma pesquisa do IBGE revelou que os empregos na indústria caíram 5,2% nos últimos seis meses. Foi o pior resultado negativo dos últimos 14 anos. E a situação não está com jeito de que vai melhorar. Mas eu acredito diferente, eu acho que vai. Eu acho que não, tenho certeza, vai melhorar. Nesse momento, a gente precisa acreditar. Essa é a palavra, ter fé, acreditar que sim, as coisas vão melhorar para o Polo Industrial de Manaus. Até porque, não estou falando isso baseado na minha própria conjectura, não tem nada disso. Estou falando porque aqui estão instaladas empresas fortes, empresários competentes e ousados e que sabem muito bem como se comportar em um momento de crise. Isso é passageiro, viu? Isso aqui é um momento realmente de ajustes que está acontecendo, mas aí o trabalhador não pode deixar de acreditar. O trabalhador é a base da economia, por isso que ele não pode deixar nem o momento de acreditar. Sabe o que é que faz? Puxa vida, fiquei desempregado. É temporário, meu amigo, isso é temporário. Pode ter certeza disso. Bata a poeira, faça assim, bata a poeira de 2015. Bata a poeira de 2015, mire, olhe para frente e siga com muita fé porque as coisas vão dar certo para você. 12 e 15 está na hora da dica da Marcia Lasmar. Fique atento você de casa. É coisa rápida que a Marcia Lasmar tem para falar, mas é muito importante, hein? Eu sempre estou aqui falando de make-up hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vamos ver esse depoimento? Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho, ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o make-up hair e o resultado foi ótimo porque ele parou de cair, ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu aí? O make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o make-up hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. O make-up hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmaben. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, volto com você. Obrigado, 12h16. O pessoal está elogiando aqui, diretor, a minha letra. Eu não sei por que estão elogiando a minha letra, se dormir. Vai fechando aí. Eita, 981036132, 981036132. Esse é o número pelo qual você manda a sua foto bacana de ano novo. Faça igual o Mário, nosso editor de imagens, que está em casa, curtindo a folga, fez uma foto com a família. E aí, Mário? Bacana! Feliz ano novo, Mário, para você e para a sua família 2016 de muita vitória. Eu gostei. Eu não sei se é a irmã do Mário, eu não sei se é a irmã dele. Deve ser a irmã do Mário, mas eu gostei da pose da irmã, desse negócio desse pezinho levantado aí, né? Altos estilos para tirar a foto. Parabéns, viu, Mário? Feliz ano novo para você e para toda a sua família. Quero também mandar um alô especial para quem está elogiando também o meu terno. Só está dizendo que o terno do Amaral está bonito, está alinhado. Você não sabe, rapaz. Você não sabe que a dona Roberta, minha querida esposa, trabalha muito bem nesses ternos. Ela não é costureira, não. É que ela manda lavar com uma grande quantidade de goma, que hoje foi difícil de levantar o braço aqui. Está engomado o negócio aqui, se não me... Olha, está engomado esse terno, não é brincadeira, não. 12h18 tem mais fotos chegando de Felizes 2016. Diretor Ivan Nascimento vai já mostrar para a gente na tela as famílias que participam do programa agora. Vou lembrar o número, se dormir. Vou lembrar. Esse é o GC Eficiente. Cristiano Loureiro, esse aqui, olha. O pessoal nem está olhando para isso que tu botou aí, Cristiano. Não adianta. Não está olhando para esse negócio verdinho aí, não. Está olhando é para cá. Estou te falando. Quer ver? Fecha aí. Coloca aí. Eita, 981036132. Quando eu mostro esse papel, o telefone começa a receber as fotos das famílias desejando um feliz 2016. Realmente é o que a gente espera. Muita felicidade. Assim como toda essa família aqui, olha, que está convidando a equipe para comer o R.O. E está bonito. Volta lá, diretor. Eita, que tem R.O. demais nessa família. Feliz 2016. Para todo mundo que está mandando as fotos aqui para a gente no programa agora. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, as famílias tomam conta do SBT da TV em Tempo. Mostrando alegria, a felicidade, a fraternidade, o amor, a beleza. Todos os sentimentos importantes que podem rechear o ano de 2016. E a gente acredita, vai ser assim. Até já. Até já. TV em Tempo. Feliz 2016. Tchau. 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 Tchau.